Beleza galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Galera, estamos com o aparaty do meu cunhado Raquete aqui, se não me engano acho que a aparaty é 98, 1.8, aparaty muito inteira. Nós vamos fazer o teste do seguinte hoje, essa aparaty do nada está dando umas falhadas, uma falhada relativamente grande. Às vezes ela morre e tem dificuldade de funcionar. Aí eu aproveitei que a gente teve que tirar a vela de ignição para poder testar a resistência delas, ver a altura do gap ali, se ela estava com a altura boa. Vamos fazer um teste de compressão dos cilindros. Vou olhar para vocês verem aqui, aqui a gente já testou todos eles e encontrou uma diferença no quarto cilindro. Porém eu vou testar um por um aqui para vocês verem como é que funciona esse teste. Primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar a bobina para ela não ficar centelhando aqui, a gente não tomar choque e não ter descarga elétrica desnecessária no veículo. E desligar a bomba de combustível para ele não ficar mandando combustível para o cilindro aqui também e encharcando os mesmos, bacana? Vou mostrar para vocês verem aqui. Aí é necessário também que uma pessoa fique dentro do veículo para poder fazer os... para poder ligar o veículo e acelerar ele. Tem que acelerar até no fundo e ligar o carro. Vou colocar no primeiro cilindro aqui para vocês verem quanto vai dar de pressão do primeiro cilindro. E aí ó... A manobra que já está ligada. Beleza! Vou mostrar para vocês aí ó... 140 PSI, tá? A gente vai medir nessa escala em vermelho aqui ó... 100, 110, 120, 130 PSI quer dizer. Então primeiro cilindro com 130 PSI, vamos partir para o segundo agora. E aí E aí E aí Beleza Beleza, olha essa Valeu Também com 100, 110, 120 130 PSI aproximadamente Bacana Aí tem essa válvula aqui de escargo Pra poder tirar a pressão do cilindro, viu galera E apertar ela sempre Vai lá Rogério Beleza Também 100, 110, 120 130 PSI também aproximadamente Por enquanto tudo ok Onde você vai lá Pode ir, Rogério Beleza Esse aqui tá dando um pouquinho menos, galera 100, 110 120 mais ou menos PSI É pouca coisa a menos Esse aqui não chega a dar tanta diferença no veículo, não Vou desligar Beleza, o teste tá realizado Um cilindro somente, deu um pouco de diferença É o problema que tá acontecendo com o carro, dele ficar falhando? Possivelmente não é o problema Porém, em alguns casos, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte Isso aqui pode ser um dos problemas que o carro tem Ele pode estar com um acúmulo de defeitos E um defeito tá interferindo no outro, o outro tá acumulando com o outro E esse acúmulo de defeitos tá fazendo o carro falhar Essa é uma possibilidade Aqui nós já testamos as velas de ignição Todas elas estão com 4 ohms e 500 mili-ohms aproximadamente Vamos testar também a bomba de combustível Vamos ver o ponto do motor, se ele também tá bacana Se ele não atrasou, se ele não adiantou Isso também pode acontecer É difícil, mas pode acontecer Vamos testar a resistência dos cabos de vela E eu já passei o scanner, o osciloscópio nele Não identifiquei nenhuma falha de queima das centelhas Porém, eu gosto de fazer todos os testes Pra evitar de deixar o carro com defeito E o carro ter um retorno à oficina novamente Não que eu não goste da manutenção Eu adoro Por mim, o carro pode ficar aqui 200 dias com defeito E eu tentando arrumar, pra mim é bom Porém, o cliente precisa do carro E ninguém gosta do carro que fique na oficina A pessoa quer que o carro fique na garagem pra quando ela precisar E uma manutenção também não pode ser tão demorada Esse carro aqui, a gente já tá demorando um pouco da manutenção nele Porque a oficina tava cheia, tinha outros problemas pra resolver E porém, nós estamos resolvendo E agora, essa aqui é a bola da vez Então nós vamos fazer agora um teste de Um teste de pressão da bomba de combustível De pressão e invasão Vai ser o próximo teste Logo em seguida, vamos testar de novo o ponto desse carro Se eu não me engano, a última manutenção desse carro Ele tava com vazamento de óleo Nós trocamos a tampa de válvula dele, a junta da tampa de válvula Fizemos alguns outros reparos, eu não me lembro quais foram Porém, hoje ele veio pra olhar porque que ele tá falhando E trocar, fazer a sangria na roda de freio Na pinça de freio dianteira direito Esse carro também tá com um problema, galera Que é o seguinte, fui fazer a sangria do sistema de freio dele O parafuso de sangria de freio não queria sair de jeito nenhum Então eu fiz nas três rodas do carro E deixei pra uma outra oportunidade Pra fazer a sangria de uma das rodas O cliente falou que o freio tava ficando um pouquinho ruim Trouxe ele pra cá Agora a gente conseguiu já sacar esse pino E estamos com dificuldade pra poder achar um parafuso novo Pra comprar Porém, faz parte do dia a dia da oficina mecânica E nós vamos batalhar e tentar achar esse parafuso novo O parafuso de sangria do sistema de freio Da pinça de freio Vou mostrar pra vocês como que ele é Esse parafusinho aqui, ó Esse aqui é um parafuso já usado Porém, é a mesma coisa Ele tem um Tá vendo? Esse, como se fosse uma saidinha de fluido aqui na parte de baixo Que fica dentro da pinça É afrouxando ele O fluido passa aqui por dentro E sai aqui na pontinha Que é onde a gente faz a sangria Beleza? Só que como a maior parte das peças Que a gente tem Tem que comprar na oficina De alguns carros que são mais antigos A gente tem esse tipo de dificuldade Tem que comprar peça? Tem que comprar peça Vai achar fácil? Jamais É difícil pra caramba de achar Não é em qualquer lugar que acha E a gente tem que correr várias e várias autopeças Às vezes tem que procurar no ferro velho É bem complicado E pra finalizar aqui Tão acabando de dar uma manutenção aqui De lavar, na verdade O carro do Roberto Já ficou pronto O Vectra Tão acabando de dar uma lavada nele aqui Pra poder entregar ele logo em breve Agora faltam poucas coisas pra fazer nele aqui A gente vai dar uma polida no farol Vamos passar um ozônio E ele também tá com problema do painel A luz do painel Elas não estão funcionando normalmente não Elas estão com defeito Então eu vou tentar arrumar isso aí pra ele também Pra ficar zerado e o carro dele ficar bacana Outra coisa, o carro dele vai ter que trocar a bobina também É uma bobina que é meio salgada Porém o carro tá falhando E essa falha possivelmente tá ligada à bobina Testamos o bico injetor, tá normal Compressão dos cilindros estão normais Porém a bobina tá dando a centelha que tá irregular Vamos trocar ela agora na parte da tarde Pra ver se deixa ele zerado E ficar tudo ok Beleza? Galera, então O serviço que tem na oficina por hoje é esse Nós estamos dando esse andamento aqui na Paraty do Raquetão Vamos entregar o Vectra do nosso amigo Roberto Agora a pouco nós trocamos o rolamento As pastilhas de freio do Ford Ka As pastilhas de freio que, pra te falar a verdade Não são tão baratas também Era pra ser um negócio um pouco mais acessível Porém é um carro novo E as peças que são vendidas são relativamente caras Então esse é o serviço de hoje Vamos acabar isso aqui Logo em breve teremos mais vídeo pra vocês Se possível eu vou tentar filmar a solução Que a gente deu pra resolver o problema aqui Do nosso Da nossa Paraty Paraty do meu amigo Raquetão Beleza? Grande abraço aí galera Até mais